E aí rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui hoje um meio que um passo a passo assim de como instalar o PES 2012 Que muita gente não tá conseguindo instalar, tá falando que não tá aparecendo a Libertadores, a opção de jogar Libertadores ali Então assim, eu vou disponibilizar todos os arquivos que eu falar aqui, eu vou disponibilizar pra vocês E aí quero mostrar aqui, como que, onde que tá cada arquivo e como que eu fiz Primeiro, aqui eu tô já com o jogo, deixa eu só aparecer ali Aqui eu tô com o jogo instalado, mas o que que acontece, quando você vai instalar ele Ele puxa lá do teu cartão de memória, obviamente Então vocês vão vir aqui, ó, abre os meus ficheiros aqui Deixa eu só voltar Ó, você vai tá nessa... Nessa telinha aqui de todas as pastas Dentro da pasta Android Aí é onde nós vamos entrar Tá vendo ali, ó, quando nós colocamos sdcard barra Android É essa a... É esse o caminho Então você tem que colocar aqui dentro tá a OBB E aqui tem a Konami PES 2012 Esse eu também testei no Galaxy 5, funcionou normal Então aqui dentro do Konami PES 2012 tem o arquivo OBB Esse vocês não mexem Então fica ali, OBB Abre ela, vai tá ali, Konami 2012 Dentro da pasta OBB, talvez Pra os mais avançados aí Já vai ter alguns outros jogos Então não precisa modificar Só copiar a pasta Konami PES 2012 ali pra dentro O que que aconteceu? Eu tentei instalar só através daqui Também não deu certo Ele dava erro Então aqui dentro do Data Ó, ele também vai aparecer uma outra opção Então aqui dentro também tem uma pastinha Do PES 2012 Ó Como vocês podem ver Opa, voltei aqui No Data Ali já a primeira pasta tem ali Konami PES 2012 Então Essa pasta é onde vai tá o arquivo Os files Que assim, quando você faz a instalação Ele meio que Extrai tudo para Essa pasta aqui Então Eu tentei fazer só por uma pasta Ou só por outra Ele não vai dar erro Então Acaba sendo mais complicado E esse app i3 ali Já é o que Tem O É A Libertadores liberado Então assim Depois disso Que você colocou nesses caminhos Aqui que eu mostrei Né Primeiro no OBB Depois aqui dentro do Android Data Basta instalar O aplicativo A primeira vez Vocês podem fazer Com conexão Wi-Fi ligada Que é pra verificar a licença E Tudo certo Depois só Jogada Aqui Ele já Eu fiz exatamente Dessa forma Instalei Aqui ele já tá Rodando perfeitamente Não só esperar Abrir Eu fiz exatamente Esse processo Aí Esse que eu acabei de mostrar Primeiro Na Android Dentro da pasta OBB E depois Android Data Ali dentro Copia a pastinha Da Konami Então aqui Já tá Iniciando o jogo Como vocês podem ver Ali E a Libertadores Também tá Liberado Ó Até o somzinho Aqui E aqui Com a Libertadores Liberada Para jogar Então é isso aí Galera Qualquer dúvida É só deixar o comentário No vídeo Que Vamos tentar Ajudar da melhor forma Tchau 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 Obrigado.